Ghetto Ace Production Just another track You know how we do, right? You know how we do, right? Ela diz que vai manejar 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 Ela diz que o peixe frito tava bom Apaga a luz e repete o som A mala e os sapatos batem com batom Mago de Saint Laurent Louboutin Ela trabalha tipo escravo Então essa folga convinha No Bulls, Bulls tipo escravo Tipo escrava Mas na nossa casa ela é rainha Eu já sei o que ela gosta Eu já sei como ela é Cor dela favorita é rosa Então hoje o vinho é rosé Cabo de escapotado E Mariah Carey Miúda não é fly Ela é very Puto tem o loco Lá do bairro Cira Mas tu pescota cheira Meu velho Ela diz que vai manejar Tendo não acreditar E em mim já nem enganjar Le toco sem torta Mas eu sei que ela Gostar 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 Deixe-me ver com Damásio Cota Paulo no rádio C4 do meu lado Por isso é G-Shock Não é só Casio Pois é E não é por acaso Não é Se ela não me entende É o bazo Tira o pé Ela tem que respeitar o hustle Daí vem a Guita Pra ti lá no lobby Guita pro hotel When we getting naughty Shorting on me Mamos caros only E se forem joias vem da Swarovski Já foi bem pior We gon get right Não nos falta nada Yeah we alright 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 We gon do it We gon do it We gon do it Ela não me deixa Até não acreditar E em mim já nem enganjar Le toco sem torta Mas eu sei que ela Gostar Eu sei que ela Gostar 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 E não se vai Gostar E não se vai 누�racana Aissar de abenascos Gostar Cê Gostar Já Gostar 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 Não se vai Gostar Ou Gostar 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 Gostai 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 Gostar, Gostar, Gostar Gostar, Gostar